Como baixar fio de ouro nos tubos de televisão, no sistema? Existe algum lugar secreto na televisão? Ninguém sabe. Eu vou em cima. Rapaz, fiquei milionário catando fio de ouro na televisão. Fiquei rico. Vocês estão vendo aqui? Não tem dinheiro para comprar esse boneco aqui, ó. Ai, meu Deus, não tem dinheiro não, não tem não, aqui, ó. Isso aqui tudo eu descobri, ó. Como é que vocês viram esse esforço? Aqui também, aqui, ó. Em volta do tubo da televisão, tem esse arco aqui, ó. Arco para quê? Para tirar a indução do tubo, senão o tubo pode estourar na tua cabeça. Tá vendo? Como é que você faz? Ah, velho, mas como é que você foi descobrir isso aí? Não, rapaz. É um trabalho, sei lá, mas você consegue. Aqui, ó, você pode ir ao jeito dele aqui, ó. Ah, tá vendo? A luzinha. Aí, o que acontece? Dentro aqui, ó, tem uma, ó. Aí, dentro é com fita isolante, tá vendo? Fita isolante. E você aproveita fita isolante, cara. Como é que você pode aproveitar fita isolante também, né? Ó, você tira aqui. Rapaz, dá um trabalho doido, mas só que compensa, cara. Você gosta, esse vício você gosta, né? Aqui, ó. Ó, você vai tirando a fita isolante para aproveitar. Tá vendo aqui? Ah, meu Deus. Aproveita a fita isolante aí sim. Como aproveitar a fita isolante? Ah, meu Deus. Como aproveitar a fita isolante dos aparelhos eletroeletrônicos? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, tirou. Tá, tirou. Aí, você vem com... Cadê? Aqui, ó. Já tem um montão aqui, já. Aí, você vem com esse carretel aqui, ó. Você vai enrolar ele aqui, ó. Você vai enrolar ele aqui, ó. Ó. Vai enrolar ele aqui, ó. Ó, começa a enrolar. Tá vendo aqui, ó. Ó, enrola. Aproveita a fita isolante. Nem ouro você vai descobrir, né? Material ou coisa. E nem ouro você vai ficar rico, cara. Fica rico. Ah, meu Deus. Fica rico aí. Você viu aqui. Cadê a outra pecinha? Acabei de tirar ela pra tirar o fio de ouro pra dentro. Ah, meu Deus. Cadê? Cadê a pecinha? Ah, tá aqui. Deixa eu terminar de tirar aqui, ó. É duas camadas, cara. São um trabalho doido, cara. Não sei se você coloca no fogo. Só que o valor do fio de ouro queimado tem menos preço, né? E aqui não. Aqui é o preço total. Ah, meu velho. Aqui o preço é total. Sim. Aqui o preço é total. Descobrir. Ah, você tem que descobrir, cara. Rapaz, é um trabalho doido. Mas eu fiquei rico nisso, tá? Ah, meu velho. Você já ficou rico? Já fiquei rico. Hum, eu moro também. Tá vendo aqui? Aí vai, você vai, você vai aqui, ó. Ó, fica a última camada de fio isolante, ó. Duas camadas. Aqui, ó, o fio aparecendo aqui, ó. Ó, o fio aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Ah, meu velho, eu vou mostrar direitinho pra vocês aqui. Dá um trabalho, mas só que eu já fiquei rico. Fiquei milionário. Eu tenho que vender aqui, ó, porque tá pelo menos 4 quilos de cobra aqui, que é 12 reais e pouco, né? Pra mim, trocar por dinheiro, sabe pra quê? Pagar energia, senão minha energia vai ser cortada. Tô rico, tô milionário. Tem saúde, né? Só a próstata que já tá indo pros paus. A próstata, a próstata é ir pro pau. Vem, a próstata tá indo pro pau. Como é que você descopie o de ouro e aproveita? Aqui, ó. Ó. Já tá aqui, ó. Já tá aqui. Vou parafusar aqui. Aqui, ó. Aí você faz aqui, ó, pra não esperar ele ir cá, né? Pra não esperar ele ir cá. E pronto. Então aqui, rapaz, que você aproveita, tá? Ah, meu Deus. Aproveita o fio de ouro aqui, sim. Aproveita o fio de ouro aqui. Bora aqui, ó. Olha lá o monte, tá vendo, velho? Olha lá. Rapaz, tem um monte de latinha. Tem um monte de latinha já. Não é só aqui lá não, rapaz. Tem uns 10 quilos latinhos já. Aqui, ó. Eu era o maior agricultor com rendabilidade pequena. O maior agricultor com renda do Brasil. Eu acho que é pano. Pano aqui, ó. Olha o monte de fio aqui, ó. Aí você descobre isso aqui também na televisão. Poucas pessoas sabem. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Poucas pessoas sabem. Isso aqui quebra, cara. Aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Tudo que é daqui, ó. Tá vendo aqui? Eu moro na floresta, cara. Eu moro na floresta. Tá vendo aqui? Olha lá. Olha lá. Mês, cadeira de vaso sanitário. Mês, cadeira de monturno computador. mora aqui na floresta, olha lá minha praca solar lá em cima, minha energia é toda aqui, a paida elétrica e praca solar. Olha lá. Ah meu Deus, mostra aí. Aqui, olha, trem o pneu está sendo utilizado. Olha lá, olha lá o escritório que tem um tanque de combustível. Olha lá o escritório que tem um tanque de combustível.